Vai fazendo as pessoas te odiarem, mas me sinto só, mas sei que não sou Pois levo você no pensamento, meu medo se impareci, vai pela, pela, pela E sinto que algum dia ainda vou te ver Vai fazendo as pessoas te odiarem, mas me sinto só, 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 mas me sinto só Vai fazendo as pessoas te odiarem, mas me sinto só, 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 mas me sinto só